Maria Tereza Figueiredo Osório de Mesquita Montes, nome profissional Maria Tereza Osório. Nasci em Lourenço Marques, em janeiro de 1933, fiz lá a instituição primária curso licial e vim para o Porto fazer o curso de medicina, tendo licenciado em 1959, com o objetivo de voltar a Moçambique. Por isso, fui, depois de fazer os testes obrigatórios e defender a tese, no nosso tempo tínhamos para ter a licenciatura, defender uma tese, fui para Lisboa, onde fiz o curso de medicina sanitária e tropical. Lembrar, aliás, o professor mais usório que tive com o professor, o professor Cruz Ferreira, que era um homem extraordinário, que sabia muito da patologia tropical e que ajudou imenso no primeiro contato com as doenças tropicais que depois virei a ter. Depois, concorri mesmo para médica do Ultramar, era assim que se chamava na altura, e fui colocado em Moçambique, no Hospital Miguel Lombardo. Uma felicidade enorme de encontrar dois homens que me marcaram muito na minha formação. O doutor Antunes Cabrita, cirurgião, com quem trabalhei muito de perto, muitos anos, e o doutor Tavares Fortuna, ginecologista e obstetra. Portanto, nós chegámos todos mais ou menos na mesma altura. Ainda trabalhei com o doutor Casimiro da Rocha, que o doutor Fortuna estava sozinho a fazer tudo, que eram atos cirúrgicos, e como ele tinha, já treino da cirurgia, porque já tinha trabalhado no Porto com o professor Aroujo de Teixeira, e depois acompanhei sempre o doutor Antunes Cabrita, na cirurgia geral. Disse Maria Tareza, dá para a maternidade para dar apoio ao Fortuna e resolver os problemas cirúrgicos. E ali permaneci quase 10 anos. Se me disser, foi toda a minha formação como médica, como ginecologista, como obstetra, como atendimento, como humanização, porque uma das coisas que a população indígena precisa é muita humanização. E nós fazíamos-la, e isso marcava-nos muito. E, realmente, com a capacidade de organização e diretiva, o doutor Tavares Fortuna fez um serviço de obstetriz e ginecologia, excesso e não, não existia a valência de ginecologia. O doutor Fortuna criou-a, e, portanto, tínhamos os dois serviços já, nos anos 60, na década de 60, perfeitamente diferenciados. Isto é muito importante, porque toda a gente fazia tudo, não é? Naquela época, os cirurgiões operavam tudo que era ginecologia. E nós começámos a chamar a nós tudo que era a patologia cirúrgica da mulher. Isto é uma faceta que é extraordinariamente importante. Gostei muito, tivemos situações extremamente difíceis, que nunca mais eu continuei a trabalhar intensamente aqui. Eu acho que fui parar a um hospital da província, onde eu dizia, muitas vezes, a África é que eu, afinal, deixei lá a ciência e os conhecimentos e vim para a África. Mais tarde, depois, se quiser, eu posso penalizar e justificar. Mas tivemos situações muito difíceis. O trabalho de equipe era muito bom. Nós éramos três pessoas a fazer a cirurgia. Fazíamos urgência de três em três dias, porque tínhamos que dar apoio a duas colegas que eram obstetras, mas que não operavam. E fazíamos urgência, urgência, urgência de serviço de urgência semanal. Portanto, pode ver a carga de trabalho, a densidade e a variedade de processos de patologias que com que lidávamos eram muito grandes. Em 1965, eu fui escolhida por uma bolsa da Fundação Gobeckia para vir a Portugal fazer um estágio no Instituto Português de Oncologia. para montar o serviço de ginecologia no futuro Instituto de Oncologia que se iria construir em Lourenço de Marcos. Vim e, a par desse estágio, eu frequentei o internato no Hospital de São João. Fiz as saídas de internato de obstetriz e ginecologia em dois anos sucessivos e fiz os exames à ordem da especialidade. E aconselhei aí o Fortuna a vir fazer o exame à ordem. que diz, às vezes, não sabe o que é que vai acontecer. Portanto, estamos titulados pela ordem dos médicos lá. Que era muito importante para definir posições. Veio o doutor Fortuna e depois veio a outra colega, a doutora Margarida Guterres, que também veio fazer o exame. Cara, tínhamos bagagem para isso, tínhamos experiência para isso, tínhamos patologia clínica para isso. e muito longe de me passar pela cabeça, que eu virei a trabalhar posteriormente no Instituto Português de Oncologia. Há muita coisa extremamente importante para referir. O trabalho de equipe, a coordenação do doutor Fortuna, O interesse no registro da patologia, já naquela altura, não tínhamos computador e informática, mais ou menos, mas o interesse do doutor Vasodoro, era um feliz ar, que tinha informática e não era nós. Nem pensar que existiam computadores para registrar. Registávamos manualmente tudo que de interessante houvesse e que pudéssemos mais dar e vir a rever. E lidar com cirurgiões, como a doutora Antunes Cabrita, a quem ajudei também, muita patologia, muita cirurgia geral, dificílima. Há aqui uma pessoa que eu gostaria de referir, que também colaborou muito connosco, foi o professor Fernando Torres, que era anatomopatologista e que colaborou imenso connosco a ajudar-nos a interpretar as situações, nos dava uma ajuda valiosa. E assim decorreu a nossa vida, salientar realmente as situações de obstetrizes extremamente difíceis. Um parto de siameses, que eu nunca tinha visto e cujo diagnóstico só foi feito no momento em que fiz a cesariana, porque aquele bebê não nascia nunca mais e eu não sabia porquê. Não havia ecografias na altura, ou eram raios físicos, abdominal simples, ou não tínhamos outro meio de fazer o diagnóstico, era a nossa cabeça e as mãos. Não tínhamos mais nada. Desfundimento, sensatez, muita sensatez e apoiar. Portanto, vi a primeira gravidez de siameses. Fiz o parto de um gêmeo, uma gestação múltipla de cinco gêmeos extraordinária. Não lhe posso descrever a emoção que senti, mas foi realmente, depois de um dia intenso, já tinha vestido 40 e tal partes, a parecer aquela mulher enorme, com uma barriga enorme. Nunca tinha sido vista, até essa altura ela nunca tinha recorrido a nenhuma consulta. Muito pesada e começaram a nascer os bebés e tiram um e o outro dizia-me a parteira da Doutora Treza, quando acaba já tínhamos quase 50 e nunca mais tira e foram cinco, não é? Extremamente todos viáveis, todos com bons pesos, com pesos já à volta dos dois quilos. Foi muito agradável, conseguimos com esse nascimento, apetechar a maternidade com, tínhamos pediatras muito bons, apetechar a maternidade com incubadoras, porque quando metemos os cinco gêmeos em duas incubadoras, eram as únicas que nós tínhamos na altura e não estavam ocupadas, se estivessem ocupadas, seria a reanimação de outra maneira, mas conseguimos 14 incubadoras à custa desse nascimento, que foi um impacto na imprensa enorme, que eu só me apercebi depois, na altura, naquela asáfama constante da sala de partos, a gente nunca se apercebe, do volume e do trabalho que tem. Mais tarde, essa mulher passando, dois anos, veio até com o seu tonto à vós fortuna, uma parte de esmalade, quatro, portanto, sem qualquer intervenção, medicamentais, é perfeitamente espontâneo, portanto, uma grande multípera que não deixava de povoar aquela população. O problema é que o seu tonto à vós fortuna resolveu das fístolas, realmente, que me impressionaram imensas, as fístolas vesicolutrinas, vesicovaginais, retovesicovaginais, etc. Outra patologia que também me marcou muito foi a patologia, as doenças de transmissão sexual, congeliva ou granulomas venenos, a doença do que creio que nós tínhamos, imensas situações. Pronto, e o que sabia, aprendi com o professor Cruz Ferreira, e era aplicar exatamente o que tinha recebido. São situações também difíceis de exteriorização de outros pós-parto, de retenções de cabeças de fetos, porque começavam o trabalho de parte em casa, a família toda intervinha a empurrar e o bebê estava de pé, ou de apresentação pélvica, e não saía, e depois saía metade, e a cabeça ficava retida. São situações que nos marcam muito e que nunca mais esquecemos, não é? Eu vejo-as como se estivessem a subir. Ainda ontem, aceitavam os nossos conselhos, nunca tivemos situações de agressividade. Tivemos de reconhecimento muitas. E também um auxílio muito grande, que eu saliento muitas vezes as parteiras negras africanas, belíssimas, belíssimas profissionais, com uma sensatez de atitude e com uma cadência de atuação de manobras, como se tivessem grandes conhecimentos, que nós depois podíamos ajudar na parte técnica, porque estávamos com os conhecimentos técnicos, mas elas executavam com grande utilidade. Eram ótimas colaboradoras. Porque enquanto não abriram os estudos gerais, nós tínhamos a maternidade indígena, era a cidade chamada, que servia os autóctones, e tínhamos a maternidade europeia. Trabalhávamos nos dois sítios. Eu e o doutor Fortuna ainda andámos a pintar as paredes de maternidade europeia para ser inaugurada para o presidente Américo Tomás, quando visitou Moçambique, depois dos estudos gerais. A escolha foi pela maternidade europeia, mas a patologia ficou toda connosco, felizmente, por continuarmos a resolver os casos difíceis. Existia a maternidade, e na maternidade ia-se resolvendo uma outra situação de ginecologia, mas a ginecologia para todas as cirurgiões, e nós os dois é que resolvemos que a ginecologia era nossa, as mulheres eram nossas, entre aspas, e portanto a patologia ginecológica teria que ser tratada por nós, porque os cirurgiões não teriam tanta, talvez, a sensibilidade que o ginecologista tem para lidar com os órgãos genitais femininos, digamos assim. Portanto, eu acho que esta vivência que foi extraordinariamente rica foi a expansão da medicina portuguesa no ultramar, que é preciso chamar a atenção e que aqui, na metrópole, nunca ninguém deu valor, porque nós não tínhamos recursos, não havia os meios que há hoje e tínhamos que resolver as situações. Eu tive uma mulher que me marcou muito, aliás, é um dos casos que eu dei para publicar, que entrou em trabalho de parto com uma série de convulsões excessivas, quando começou com o período expulsivo, e acaba de promover no meio dessas convulsões. E eu ponho um estetoscópio histórico de Pinar e ouço o foco fetal positivo. Olhei, não tinha recursos ali, montei uma lâmina de barulhar, uma pinça de cócara e fiz-lhe uma ceseniana. E salvei o bebê que nasceu vivo, com 3,8 kg, um rapaz do outro, e a mãe morreu, entretanto. Depois da autópsia, viemos a saber que a mãe tinha morrido com malária cerebral. Aliás, foi o doutor Fernando Torres que me fez a autópsia, que me informou que ela tinha uma malária gravíssima, cerebral, que a levou à morte sem ter sido diagnosticante. Mas essas situações tratavam-se. Nós depois atravessámos uma epidemia que a mãe nos deu muitas dores de cabeça de hepatite. De hepatite, não sei se o doutor Fortuna se recorda, hepatite B, entravam assim às 30 mulheres quase em coma hepático, muitas delas grávidas, muitas delas, algumas a abortar com hemorragias gravíssimas. E essas situações foram ultrapassando e vencendo, deixando-nos a memória de que pudemos ajudar aquela população, e que a recetividade e a gratidão que eles nos mostravam era extremamente importante. E que nós tivemos depois de salientar a possibilidade de publicar essas situações. A doutor Fortuna publicou-as todas em colaboração comigo e a quem quase que não acreditavam que elas tinham existido. E depois desta experiência toda, regressar à metrópole e fazer sentir o currículo que nós trazíamos, que era verdadeiro, porque só tendo vivido e tendo improvisado, tínhamos ser autodidatas muitas vezes para resolver as situações, é que quando vim, candidatei-me, tinha um ano de IPO e candidatei-me ao IPO do Porto quando abriu. Fazia parte de júri o professor Alvaro Rodrigues, que era o presidente do júri, e que me disse de cara, nunca vi uma mulher, a senhora aldramou o seu currículo todo, porque eu nunca vi uma mulher com um currículo cirúrgico dessa natureza, e eu disse ao seu professor, se calhar eu cheguei à África, cheguei à África, porque se o seu professor tivesse passado por o que eu passei, talvez acreditasse, mas só para avaliar se me puser a operar e o senhor me ajudar. Mesmo assim, não entrei nesse concurso, fica no fim, dos candidatos. Depois vieram-me buscar, porque não conseguiram, com os colegas que entraram a organizar um serviço de ginecologia do IPO do Porto, e vieram-me buscar, passado dois anos. Portanto, a escola que eu trouxe de Moçambique serviu para eu depois me defender aqui e montar aqui três serviços de ginecologia, nos quais eu do IPO. Tchau. 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 Tchau.